Davi! E aí Davi! Beleza mano? Beleza! Preparado? Vamos se jogar do avião lá? E aí, suave? Com certeza! Quem é esses mano aí? E aí Bruno? Aí ó! Aê Davi! Vamos lá! E aí galera, beleza aí? Beleza? Chegou a hora da gente treinar aquele salto lá! Vai ver que vai ser! Cadê o carrinho? Agora o carrinho! Beleza mano, vou pegar a outra ali! E aí velho! Chegando a porta, segurando o equipamento, cabeça levantada! Saltou, dobra a perna, coloca o cara aí na bunda! Bate no teu ombro, abre os braços! Aí quando você vê uma câmera, o que você costuma fazer? Beleza! Isso aí mesmo velho! Levanta, vambora! Tá pronto? E aí velho! Vem lá! 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 Dá aquele grande guerra do São Paulo né? Vai São Paulo! Vem lá! Vem lá! Óbora, vame! Vem lá! Vem lá, vamo! É óbora, vamo! Tá bom! Vem lá, vamo! Tá pra lá! Vamo! Jorra! É óbora, vamo! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí?